Meus amigos, agora nós estamos trabalhando este e-book de músicas para o tempo comum. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Mereci, me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas, veste-me no cais, bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Ó Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas em ti que afastam, pois só em ti quero viver. Ó Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas em ti. 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 Obrigado.